Fala rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Manos, eu sou o Luiz e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Bom rapaziada, desde já mano, me desculpem aí pela qualidade, demorou Na edição eu prometo que eu vou tá melhorando um máximo, mano Hoje eu tô aqui pra gravar isso mesmo, mano GTA V, modo história, velho E a gente vai jogar aí até zerar Mas rapaziada, pra eu trazer mais vídeos assim Porque eu tô meio sem condição no momento pra eu comprar uma placa de captura, entendeu? Aí não dá pra eu comprar uma placa de captura no momento Pra eu gravar com a qualidade melhor pra vocês Mas sim, mano, eu vou tá trazendo série de GTA que demorou Eu espero que vocês gostem, beleza? De coração mesmo Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações, mano Tô carregando aqui um novo jogo, demorou Passa no canal, os canais na descrição aí Aí ó, começou rapaziada, bora que bora Lunenoff, nove anos atrás Lembrando rapaziada, eu comprei esse PS3 há pouco tempo, tá ligado? Por isso que... Aí tipo, eu não joguei muito ainda o GTA V, entendeu? Vai lá, moça, vai lá, moça, vai lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, você também, vai, vai, vai Anda logo, tá esperando o quê? Vai, você mesmo Vai, fio Vai, 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 vai Boa Pode estourar a bomba aqui, rapaziada Bom, mano, deixa o like na moral mesmo Caralho Eu espero que vocês gostem, mano E desculpe a qualidade na moral, né, mano Bora, mano Bora, mano Opa, dinheiro Dinheiro, dinheiro Ah, dinheiro Rapaziada, lembre de seguir eu no Instagram Demorou o meu Instagram, tá aparecendo Tá na descrição, beleza? E o meu grupo no Discord Se quer conversar comigo, entra lá no Discord, mano Bora jogar um GTAzinho online, demorou Ixi, igual a gente que catou eu Ixi, mano Vai fora, meu filho Tchau Vapo Vapo, vapo nele, vapo nele Bora, bora Bora, trampa Sai, sai, sai Agora é insano, agora é insano Agora é insano, agora é insano Troca de tiro, troca de tiro The guy is insano, isso é insano E aí Vapo Get out of here Don't be a dumb as you lost We freaking do them Traga-te insano, insano, insano Bora, bora Vala Ah, beleza, eu tô bem bom de tiro, viu rapaziada Mas a gente vai pegando o jeito com o tempo Como eu disse, eu comecei a jogar até a 5 agora, meu mano Não, mano Vala Volta a cara, volta a cara, bora Bora, bora, bora Eita Cara, tá, um dois personagens sozinhos Vala Vala Agora foi bem Bora, bora, bora Vala Bom, rapaziada, eu vou trazer na cada missão, demorou, como vocês estão vendo Já estamos com 7 minutos de vídeo, tá ligado, e a missão demora, mano Espero que vocês estejam gostando, mano Se vocês estão vendo até aqui, deixa o like, por favor, mano Vai motivar bastante trazer mais vídeo de GTA V pra vocês, mano Vai se fuder também Agora começa a tropa Esse cara aqui não corre muito, né Aê, dale Fudeu Olha o Olha o Trevor, né Trevor, esse da Esse é o Franklin, tá cheio de sangue na cara E fuck you Se fuder um Já era, mano Já era Sai daí, sai daí Eita Pua Nossa, sem mirar auxiliar vai ser difícil, hein Troca Vala 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 Deixa eu ajeitar a câmera aqui Ixi Mano, comecei a fazer refém Deixa ele se tapar, velho Pô, boa Boa Trevo Agora Corre, mano É, acho que é isso, hein Corre, 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 corre Como é que vai achar o cara no meio desse mar de coisas aí, mano Aí, ó Tamo no cemitério Nem sempre foi um bom marido Nem sempre foi bom, sei lá, cuidadoso Michael morreu, mano Mas olha o Michael aí Ok, né Rapaziada Rapaziada Que é como eu falei No momento eu não tenho dinheiro pra comprar uma placa de captura Entendeu? Mas é isso, mano É Espero que vocês tenham gostado Beleza? Do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações E É isso, tropa Tamo junto, mano É nóis Tchau